Antônio, proprietário da Fazenda Rio Bonito, impetrou o mandado de segurança, questionando o decreto presidencial que declarara de interesse social para fins de reforma agrária à referida fazenda. O fazendeiro alegou a existência de esbulho, possessório de sua propriedade, considerada de grande porte, motivado por conflito agrário, o que inviabilizaria a desapropriação do imóvel pelo período. Previsto em lei, a Procuradoria do INCRA manifestou-se no processo, apresentando documentação comprobatória de que as vistorias que aferiram a produtividade do imóvel foram concluídas antes da invasão. O período a que se refere Antônio, durante o qual o imóvel não poderia sofrer desapropriação, está previsto na Lei nº 8.629-1993, que trata da reforma agrária, e compreende os dois anos seguintes à desocupação pelos invasores, ou o dobro desse prazo, em caso de reincidência. Artigo 2º. § 6º. O imóvel rural de domínio público ou particular objeto de esbulho, possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo não será vistoriado, avaliado ou desapropriado nos dois anos seguintes à sua desocupação, ou no dobro desse prazo, em caso de reincidência, e deverá ser apurada a responsabilidade civil e administrativa de quem concorra com qualquer ato omissivo ou comissivo que propicie o descumprimento dessas vedações.